Olha, eu consigo transferir para qualquer GB que tiver em qualquer Brasil, tem GB. Qualquer GB que tiver é um caralho, eu não quero saber o que dizer não, qual é o caixa eletrônico mais próximo desse lugar? O caixa eletrônico aqui, tem aqui na esquina da Lutabra, tem o caixa eletrônico. Tem a casa lotérica próximo dele? Tem, tem a casa lotérica ali também, em Tais, Tais ali tem a casa lotérica. O banco do senhor, escuta o que eu vou falar, tem o cartão do banco do senhor, que a gente passa agora, eu vou pedir o que é o GB, vou deixar. Tá, você vai ligar um carinho, bora, 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 bora de bater.